Oi, oi! Voltei! Gente, tirei a massinha da geladeira e agora a gente vai saber como que faz pra fazer o corte. Qual que é o segredinho? Como que a gente trabalha? Tá bom? Então a massa, ela tá geladinha, passou uns 40 minutos, tá? Meus dedinhos, eles estão um pouquinho sujos porque eu tava fazendo as balinhas, eu triturei, né, as balinhas, ó. Triturei. Eu tô fazendo um experimento por minha conta aqui, que são os sprinkles de cristal que a gente fez na última aula. Então tem balinhas com as cores do Natal, vermelhinho e verde não pode faltar, né? Então, gente, o que que é importante? Trabalhar com a massa gelada, trabalhar com um rolinho com uma gramatura mais larga, ó. Tem vários por aí, tá? Hoje eu vou trabalhar com esse pequenininho, mas eu até prefiro um que é um pouco maior. Eu gosto de abrir a massa no próprio tapetinho. Vou mexer aqui pra vocês poderem ver. Eu gosto de trabalhar a massa assim. Eu fecho o tapete, dou aquela amassadinha e vou trabalhar a massa no próprio tapetinho de silicone. Eu acho meio chato aquele saquinho. Esse rolinho menor, ele é ruim porque a minha mão é grande, então ele solta um pouquinho, mas é tranquilo. Por que que o tapete é legal? Olha só que bacana. Ele já me dá a estrutura que eu preciso de baixo e a estrutura que eu preciso de cima. Eu gosto de fazer assim, ó, pra ter certeza que ele vai ficar bem linear. Olha como é que a massa tá bonita, tá bom? Olha aqui, ó. Geladinha, fresquinha e linda. Daí, eu vou pegar o que eu tiver escolhido, né, ou vou apertar, já vou deixar a minha forma que eu preciso colocar preparadinha, perto, na verdade, porque ela não tem que fazer nada nela. Aí, eu corto simetricamente, eu tiro o excesso, olha só. E aí, com a mão por baixo, eu já tiro o coração, que já dá até pra fazer um petifu, se vocês quiserem, tá? Eu coloco lá na forma. E essa parte aqui, ó, eu consigo trabalhar sem desmanchar, ó, e vou colocar na forminha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a forminha, tá? Ela vai ficar assim, ó. É porque a câmera tá bem apertadinha, mas olha, vai ficar assim. Não tem nada na forma, só a massinha mesmo, tá bom? Então, eu vou pegar a minha massinha, vou pegar mais uma, porque eu tinha começado a fazer uma outra. Porque eu quero mostrar pra vocês uma telinha que eu estou vendendo lá no site, que ela dá um acabamento muito lindo atrás dos biscoitos. Eles ficam quadriculadinhos, tá? Então, quanto menos a gente colocar a mão, mas é porque eu acabei de tirar da geladeira, então tá bem durinha. Quanto menos a gente colocar a mão, melhor. Então, eu venho aqui de novo, com o meu tapetinho, eu vou abrir. Enquanto isso, aproveitando, eu já deveria ter ligado o forno. Então, só um minutinho, gente. Coisa rápida. Porque enquanto a gente vai cortando, o forno vai aquecendo, tá? Esse bendito forno, maravilhoso, lindo, que vai colaborar com a gente. Por que que não deu certo ontem? Porque esse forno, eu não conhecia, comprei de última hora pra poder fazer essa aula. E ele tem uma porta francesa. E aí, o que que acontece? Ele não fecha direito. Ele deixa uma brechinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. E isso faz com que o biscoito demore pra assar. Por isso... E... Acabou dando esse probleminha ontem. Porque eu fui ficando impaciente. Eu fui ficando impaciente e aumentei o forno. E aí... O que que aconteceu? Isso aqui é açúcar impalpável, tá? Se a gente precisar, a gente vai usar. Porque às vezes tem alguns que ficam chatos de... De... Então, eu vou colocar aqui, ó. Ligo. Ele é elétrico, né? Vou colocar ele em 200 graus. Eu vou colocar 250 só pra esquentar rápido. E... Eu preciso... É... Colocar ele pra assar em cima e embaixo. Que é a opção peito. Então, gente... É uma delícia, né? Eu adoro trabalhar com biscoitos. Desde criança, eu gosto de trabalhar na cozinha. Meus pais tinham restaurante. Ó, eu dou uma linhadinha aqui só pra ter certeza que ele vai tá alinear. Gente, não adianta querer abrir uma massa grande pra aproveitar tempo. Não. Porque biscoito não é pão, tá? Nem pizza. Então, ó. Vai com calma, um de cada vez. Ó, vou fazer o coelhinho que eu amo esse cortador. Achei ele lindo. E aí, eu venho com o filhote. Eu vou dar aquela linhadinha aqui. Sempre tentando fazer da maneira que fique mais centralizado possível. Tá bom? Eu tiro. Às vezes, quando a gente vai tirar, tem uma agulhinha, que é aquela agulhinha de ajudar com o glacê. Porque ela até colabora com a gente, ó. Quando a massa tá bem geladinha, que é o caso, a gente já pode até tirar. Tá? E aí, eu tiro o excesso. Ó. Tiro o excesso. Essas que tem a pontinha bem fininha assim, ó. Nossa, tem que ter muita sorte. Mas, né? Vamos lá. Você passa pra cá. E já passa pra forminha. Gente, também, quando você acabar de fazer o corte, você pode levar e deve levar pra geladeira mais uma vez. E aí, o que que acontece? Quando você levar ele pra geladeira, ele vai dar uma endurecidinha. Então, se ele tiver ficado um pouquinho deformado, não tem problema, não. Porque daí, a gente ajeita. A gente dá umas maginhas, modela de novo. Mesmo estando durinho, se for uma coisa muito pouca, dá pra gente regular, tá? Então, ó. Gosto de dar aquela passadinha só pra garantir. Vamos fazer o gingerbread? Vamos lá. Ó. Ginger. Quando o cortador é muito pequenininho, pra não arriscar, eu vou no açúcar impalpável. Eu dou uma batidinha, ó. Vou fazer um coração no gingerbread. Ó. Às vezes já sai até aqui, tá vendo por que que o açúcar impalpável é bom? Ó. Já saiu aqui. Então, eu já tenho um petifu. Tiro o excesso. Venho por baixo. Coloco na minha mão. Ó. Ó. E vou com ele para... A minha forminha. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a forma, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai abrir mais uma vez. Se vocês estiverem abrindo a massa e achar que essa massa esquentou, porque não tem ar-condicionado na sua casa, ou porque sua cidade é muito quente, ou naquele dia tá muito quente. Por isso que é legal a gente dividir a massa, porque a gente pode trocar, a gente pode pegar a massa que já esquentou, colocar na geladeira e pegar uma nova, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer isso, porque eu já tô sentindo que essa daqui tá começando a ficar mais molinha. Vamos de coração de novo. Esqueci, né, de passar o açúcar incalpável, mas nada que a gente não resolva. Ó. Passei todo mundo pra cá. Até assim, ó, ele sai. Ó. Aí, eu já fiz meu petifu. Coloco. Uma dica legal, gente, que a experiência traz pra gente, é que é sempre melhor, quando vocês forem fazer um tabuleiro de biscoito, sempre fazer os biscoitos maiores. Sabe por quê? Porque quando você faz os biscoitos maiores, você vai arrumando ele na bandeja, e aí você arruma da melhor forma possível, né? Como a gente quer aproveitar gás, ou eletricidade, a gente quer assar o máximo de biscoitos possíveis. Então, é sempre melhor vocês colocarem primeiro os grandes, e depois os pequenos, porque os pequenos vocês conseguem encaixar em qualquer lugar. E os grandes, não. Agora, quando a gente acaba de fazer uma forma, cortou todos os biscoitos, uma dica bacana também, é que depois que você leva pro freezer, e eu sempre aconselho a levar pro freezer, pelo menos... Ai, que legal, ó, já saiu aqui. Eu só dou uma empurradinha. Então, quando você colocar o biscoito lá, no freezer, ele vai virar uma pedrinha. E aí, quando ele virar essa pedrinha, você ainda pode reposicionar os biscoitos na bandeja, tá bom? E aí, você aproveita mais ainda. Por quê? Porque o nosso biscoito, ele não vai crescer, ele não é pão. A gente não desenvolveu cadeia de glúten nele, porque a gente trabalhou com a pontinha dos dedos, né? Então, a gente sabe que o nosso biscoito vai ficar no mesmo tamanho e no mesmo formato que a gente quer, né? Então, a gente pode colocar eles um pouquinho mais junto, não tem problema nenhum. Só quando vai algum biscoito que vai fermento, né? Baking soda, como dizem, aí não é legal. Porque ele cresce e aí... Gente, eu tinha separado um pequenininho. Peraí, só um pouquinho, tá? Aqui, ó. Esse pequenininho aqui também é legal. Ó, tá? Pra tirar o excesso. Vem aqui. Sabe uma coisa que eu tô procurando? É uma casinha. A casinha do Papai Noel. Vou procurar ele. Eu jurava que ele tava separado, gente. Vem. Porque a casinha do Papai Noel não pode faltar, né? Ó, eu ainda vou tentar mais essa, tá? Se eu achar que tá ruim, a gente troca a massinha. Então, ó. Danuseando o mesmo possível. Acho que esse lado aqui que é o lado certo. Ontem eu tava tão cansada. Que... E tão chateada, né? Do forno ter dado certo. Que eu não consegui lavar todos, não. Ó, a casinha tá aqui. O que vocês acham dessa aqui? Eu adoro essa flor de lis. Acho a flor de lis tão chique. Vamos por ela. Pra variar, né? Senão fica tudo coração. Aí, gente. Ó. Gente, eu não sou muito boa em vídeo, não, tá? Então, se tiver ficado de cabeça pra baixo, não tem problema, não. O importante é vocês aprenderem a técnica. Eu vou trocar de massinha, tá? Muita hora nessa tensão. Porque a gente tá esperando o nosso forno, né? Então, eu vou contar pra vocês. É... O que que a gente faz para derreter o chocolate se for uma massa de chocolate e o chocolate assa sempre mais rápido e... É... Não, derreter não. Desculpa. Eu falei a palavra errada. O que que a gente faz para assar um biscoito de chocolate e saber que ele tá bom sendo que ele é pretinho e a gente não vê que ele fica assado e, geralmente, ele até dá uma queimadinha. Uma dica que eu vou dar pra vocês. Nunca misture preto com branco, tá? É... Façam os brancos separados dos pretos e coloque na forma que você assou o preto chocolate de chocolate... O preto, quando eu falo, é biscoito de chocolate, biscoito com canela, especiarias, eles assam mais rápido. Mas a gente fica sem referência porque eles são escuros. Então, você coloca um biscoitinho pequenininho branco branco porque a gente sabe que quando o biscoito fica com a borda douradinha, já é a hora de tirar. Então, você coloca o branco e ele te dá uma referência. Tá bom? Então, nunca é bom colocar os biscoitos misturados, não. Vocês podem colocar misturado na forma se for pra gelar, você tá com pouco espaço, tá querendo cortar ali agora, uma massa tá quente, a outra não tá. Você vai ter que esperar ela dar mais uma geladinha. Não tem problema não, mas na hora de assar a gente separa, tá? Porque senão, não fica legal. Ok? E aí, gente, olha só. É... Pra dar certo esse biscoito de fral, o segredo é o seguinte. Quando a gente assa o biscoito normal, a gente coloca o biscoito em temperatura de 180 graus, e aí, a gente vai, esperam 5 a 6 minutos, depende muito da região também, né? Se estiver muito quente, a gente vai equilibrando aí. E aí, a gente... Abaixa e deixa mais uns 5 a 6 minutos. Ou seja, entre 8 a 12 minutos, o seu biscoito fica assado, né? Então, ó, o segredo pra que você possa... É... Ó aqui, gente, tá vendo que bonitinho? Tem uns que eles estão tão durinhos quando ele acabou de sair do... do freezer. Do freezer não, da geladeira. Que... Você não precisa ficar com medo de pegar, tá? Você nem precisa pôr a mão aqui de baixo, igual eu faço, não. Mas isso aqui é experiência, né, gente? Às vezes, no começo, você vai ficar com um pouquinho de medo. Então, é o seguinte, quando a gente assa o biscoito, a gente assa 5 minutos, abaixa o fogo, não é isso? Abaixa o fogo, o fogo, a temperatura do forno, e aí, a gente espera ele dar aquela douradinha ao redor do biscoito. Então, nesse momento, que a gente vai abaixar a temperatura, a gente vai tirar o biscoito rapidinho do forno, porque biscoito não é bolo, não tem problema da gente tirar um pouquinho, e é nesse momento que a gente vai colocar os nossos cristais, tá? Aí, ó, você pode fazer um petifu e ao mesmo tempo, ó, esse aqui tá difícil de tirar, porque as bordas tão pequenininhas, e aí a gente faz assim, ó, tá bom? gente, cada um tem seu jeitinho, tá? Esse é o meu jeitinho de fazer, não é regra, cada um faz do jeito que quiser, mas esse foi o jeito que eu achei pra dar certo, tá? Então, ó, vou mostrar pra vocês, a bandeja ficou assim, ó, bonitinho, e agora eu vou colocar ela no freezer por uns cinco minutinhos, já que o forno já tá quente. Eu gosto de colocar no freezer porque o choque térmico é que vai fazer o seu biscoito não crescer. É o choque térmico do biscoito bem gelado que vai fazer com que o seu biscoito não cresça, não deforme, que fique linear. Muitas alunas me perguntam, ai, Tina, mas é tão engraçado, né, quando a gente tá dando aula, a gente tem o módulo um, módulo dois, módulo três, aí alguém que já assistiu aula no YouTube fala, ah, não, já sei fazer a massa. Eu já tô bom porque eu já sei fazer algumas técnicas, eu quero só aprimorar, eu vou fazer o módulo dois. Quando chega na aula, opa, caiu um ali, quando chega lá na aula, aí a aluna começa, ai, mas o meu biscoito, ele não fica retinho assim? O que que tá acontecendo? Gente, o módulo um, ele é essencial, essa aqui é a parte mais importante pra mim do biscoito. Porque se você não tiver um biscoito bom, retinho, bonito, você não vai conseguir decorar um biscoito que fique apresentável, não é? Se você quer construir uma boa casa, você não tem que ter uma boa base? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender desde o começo, lá do começo. Agora, eu vou apresentar pra vocês uma... Vou ver se eu consigo colocar assim. Uma telinha que ela serve, olha que bacana, gente. Essa telinha, ela é feita de um material próprio pra ir ao calor. Ela serve pra assar legumes, grelhar, carnes, e eu tô adaptando ela para fazer biscoitos. Tá bom? Vou trocar aqui que esse aqui tá pequeno. O que que é bacana dela? Várias coisas. Por exemplo, enquanto a minha assadeira que tá no forno, que eu só tenho uma, tá assando, no caso desse forno que é novo, né? Porque quem é profissional tem várias assadeiras. Eu posso ir colocando os biscoitos já nessa assadeira. Por quê? Porque aí, quando eu precisar de trocar, eu só vou pegar a telinha e colocar na outra assadeira. Já tá tudo pronto. Eu posso colocar essa assadeira com a telinha dentro de uma geladeira enquanto a outra tá, ou do freezer, né? Enquanto a outra está assando, tá bom? Então, olha só. Eu vou aproveitar essa aula pra mostrar pra vocês como que a gente faz o uso daquele cortador carimbo. Tá? então, é super bacana. Você vai deixar a massa linear, usando sempre a massa na gramatura mais grossinha. Você vai escolher o anel que tenha a espessura maior, tá bom? aí você vai pegar o carimbo, vai colocar sem nada no açúcar impalpável, ó, só pra entrar lá dentro. Aqui, ó, um pouquinho. Você escolhe uma das plaquinhas, ele vem com dez plaquinhas. Olha que bacana. aí você ejeta, ele tem o lugar certinho de você encaixar, você vai procurar, olha aqui, ó, tem um lugar aqui. Você vai ejetar e virar pra ele casar com o desenho que é o contorno dele. Então, você tem que encaixar. Parece difícil, mas não é não. Ó, que bacaninha, ó. E aí, primeiro, eu vou cortar, depois eu vou marcar. Não pode apertar demais. Ó, aí eu tiro o excesso e tá pronto. eu tiro, venho aqui, às vezes eu dou um tapinha, às vezes a massa é de limão, fica um fiapinho de limão, porque eu gosto de colocar o limão até com aqueles, olha que lindo, gente, fica perfeito na hora que assa. fica perfeito. Muito perfeito. Bom, aproveitando, então, né, que nós estamos com a mão na massa, eu vou ensinar outra coisinha bacana pra vocês. Olha só, hein, gente, que tanto de coisa legal que vocês estão aprendendo. e o forno tá lá. Ó, eu vou abrir essa massa na gramatura mais larga, aqui, ó, eu vou garantir que ela esteja linear, vou tentar fazer aqui, vamos ver se vai dar certo, porque o espaço aqui tá pequeno, mas acho que dá sim. Ó, aí, o queridinho de todo mundo, todo mundo fala comigo assim, ai, não dá pra fazer, eu não gostei, não deu certo, não, fazer os biscoitos Springerlers, Springerlers, com o rolinho, ah, não gostei, não, não dá certo, não, não animei, olha, gente, não passei nada, eu até lavei ele ontem, ó, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar açúcar impalpável nele, assim, ó, com um pincelzinho macio e largo e vou tirar o excesso, vou tirar o excesso, ó, tá vendo? Isso aqui é açúcar impalpável, por quê? Porque aonde ele tem as estruturas menorzinhas, mais fininhas, vai ficar mais fácil de trabalhar, lembra que eu falei que a gente não pode ficar usando farinha de trigo? Pois é, pois é, a gente faz isso, deixa eu mostrar, é esse aqui, ó, um desse tipo aqui, eu tenho um kit lá em Belo Horizonte que tem 25 peças e tem esse, esse maravilhoso aqui, nossa, eu uso ele pra muitas coisas, deixa eu abrir meu espaço aqui, então, moçada, qual que é a técnica? Massa geladinha, e eu vou colocar o rolo na posição que eu quiser, e vou rodar, eu já abri a massa com o rolo tradicional, eu já abri a massa com esse rolo tradicional, na espessura mais larga, e agora eu vou rodar o biscoito, olha, gente, eu rodei só uma vez, num sentido só, poderia ser assim, mas eu quis rodar assim, tá? E ele tá marcadinho, não tá dando pra vocês verem, mas eu vou mostrar, é que é meio difícil mesmo, ó, eu corto, com um cortador bonitinho assim, desse tipo, ou do tipo que vocês quiserem, que tem essa bordinha, vou aproveitar pra fazer mais um, vou ver se eu acho um casalzinho aqui, ó, aí eu vou tirar o excesso, vou pôr a mão de baixo, não tem problema ele ficar assim, olha se não tá marcadinho, tá dando pra ver? Ó, os cabritinho aí, teve gente que me xingou, que eu chamei de cabrito, mas é porque o nome dele mesmo, não é rena também não, tá? É um nome difícil de falar, olha gente, fica bonitinho, no chocolate ele aparece mais ainda, tá bom? Então, tchan 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 tchan, esse que é o segredinho, para trabalhar com o rolinho de natal, de biscoitos springlers, tá bom? Acabou que a gente vai usar quase toda massa, né? Eu vou fazer mais alguns biscoitinhos, esse aqui acho que ficou demais, na geladeira, Ó, não tem problema, eu corto aqui um pedacinho, vou guardar essa massinha Sempre bom vocês irem guardando esses saquinhos aqui, porque toda hora você leva ele na geladeira, tá? É que eu quis acelerar um pouquinho e a última massinha eu pus no freezer Sou meio maluquinha, né? Tem problema não Então, vamos cortar mais uns springlers pra vocês aprenderem Vamos ver se eu consigo cortar uma massa um pouquinho maior Ele tá bem durinho, vou aproveitar esse aqui Às vezes eu gosto de colocar a luva só porque eu acho minha mão meio feia, sabe, gente? Mas não é aconselhável, tá, gente? Cozinha, quem quer ser cozinheira, quem quer ser chefe, quem quer ser cooker, seja lá o que for Tem que entender que é lindo ficar maquiado, que é lindo fazer uma selfie bonitinha Lógico, isso é importante Você tá fazendo um curso, tá dando uma aula Mas na produção, gente, não se usa luva, não se usa maquiagem, não se usa anel Até esse... até esse negocinho aqui, ó Que é lá do Nosso Senhor do Bom Fim Não é muito bom de usar, não Mas como eu fiz uma promessa, né? Eu não vou poder tirar Tá? Mas é isso Não se usa esmalte, não se usa base de jeito nenhum Não se usa piercing Acreditem Até isso pode cair na sua receita e você não vê Tá? Então não usa brinco Não usa nada disso Essa massa, ela tá bem geladinha Vamos ver se eu consigo abrir mais uns springers aqui Ó Que pena que eu tô com meu rolinho pequeno aqui Ele demora um pouco mais Porque ele solta, né? Mas você vê que a massinha tá bem gelada Gente, eu passei É... limpei a bancada toda Lavei o tapete, tá? Então eu tô virando de um lado pra outro aqui Isso também é importante A gente tem que ter muito cuidado com a segurança alimentar, né? Então, assim Isso aqui é uma maravilha, ó Nunca deixa faltar São os lencinhos umedecidos Que na hora que você não pode lavar a mão Você tem que passar um pano na bancada Ele ajuda bastante Então vamos ver aqui Ainda tem uma pequena ondulação Eu vou abrir mais um pouquinho Aqui, ó É que o meu rolo não tá me ajudando Ó A última Aí é aquela que eu dou a garibada aqui, assim Pra deixar bem linear Tá, gente? Ó Então... Aqui Eu vou vir com o meu rolinho Ó E vou passar de novo Mais uma vez Só pra garantir Porque a gente tira o excesso, né? Na hora que assa Não fica aparecendo, entendeu, gente? Porque é açúcar, né? E açúcar derrete Então aqui, ó Mas eu tiro Tiro todo o excesso Tá bom? E massa gelada Massa gelada Massa gelada Aí agora eu vou passar no sentido só Eu estou com pouco espaço Deixa eu ver Vou começar por aqui Ó Não tá grudando Olha, gente Que bonitinho que fica Não pode fazer isso E voltar, não É um caminho sem volta Foi, já é Tá bom? Vamos cortar esse? Acho que o redondinho Fica mais bonitinho Assim Olha, esse aqui já saiu até Tá tão geladinho Deixa eu ver se eu acho mais um Cadê aquele redondinho? Esse Vou achar mais um carneirinho aqui Pode ser esse Ai, gente Falei carneiro Tá vendo? Não adianta Eu não decoro o nome do bichinho Ó Tá dando pra ver? Bichinho bonitinho E o pinheirinho também A rena Já que vocês querem Que chama de rena e rena Tá bom? Então eu tô usando A telinha Essa tela Ela aguenta 160 graus Tá? De temperatura Que eu quero ver Como que vai ser Depois que os biscoitos Assarem Então, gente Ó Eu vou deixar Essa massa fechadinha Aqui Que eu quero colocar Os biscoitos Pra assar Tá? Aqui, ó Como eu havia dito Depois que eles assam Eles ficam parecendo Umas pedrinhas Aí você consegue Com a ajuda De um De uma espátula Ou de uma Uma coisinha assim Com a ponta Eu não quero deixar Esses pequenininhos Aqui, não Os petifus Eu quero deixar Eles com espaço Então eu vou tirar Os petifus Tá? Mas se eu quisesse deixar Também não tinha problema Achei Procurando você Você é tão boa Ó Fica parecendo pedrinha Gente Aí A gente vai esperar Aqueles Minutinhos Que a gente quer Começar A fazer A dourar Pronto Aqui, ó Porque aí Eu tenho espaço Pra ajeitar Esse quadradinho Aqui, por exemplo Que ficou inclinado Eu não quero Que ele fique inclinado Porque senão O cristal dele Pode ficar torto Então eu preciso Posicionar ele Bem retinho Isso é uma coisa Importante Tá vendo? Agora ele tá dentro Ele tá dentro De um espaço Confortável Pra ele Nossa Quase que a minha massa Caiu Não Deixa eu fazer assim Ó Vou tirar esse daqui Vou colocar aqui Os que tem A A A Borda muito Pequenininho As bordinhas Não mexem muito não Tá? Deixa pra fazer Com os maiores Aqui, ó Gente Pronto Aí eu coloquei Esse aqui Tirar esse Biscuitinho daqui Senão vai Manchar O meu Vitral Pronto Ó E agora Eu tenho Espaço Confortável Para Meu lindo Ó Ele vai assim Pro forno Ó Que bonitinho Tá? Vamos contar E vamos rezar Né? Esse forno Me ajude Eu não trouxe Eu não trouxe Meu timer Mas eu vou fechar Vamos rezar Pra essa estrutura Aqui Não dá problema Ó Quero aproveitar Pra mostrar Isso aqui Pra vocês Essa aqui É uma grade Pra secar Biscoitos Qual que é a vantagem Dela Ela no Natal Como a gente tem Muita encomenda E pouco espaço Ela dobra Você pode usar Você pode usar Ela assim Ou assim E ontem Eu coloquei Ela dentro Do forno Pra assar Uma bandeja Que não tava cabendo Que tava muito pequena Eu assei E deu tudo certo Então ela serve Pra secar O biscoito Gente Uma coisa importante Biscoito Ele tem Que secar Não é só Esfriar Se você Acaba De pegar Um biscoito Que tá frio Mas ele não secou Completamente Lá dentro E embala A chance Desse biscoito Mofar É muito maior Tá Então Essa grade Ela é Antiaderente Ela pode Ir ao forno Ela dobra Ela empilha E ela é Uma maravilha Ela é levinha Pra quem dá aula Pra viajar Tá Então essa grade Ela é Sensacional Eu vou tentar Usar ela hoje Tá bom? Então eu queria mostrar Essa grade Porque ela é Bem bacana Deixar ela aqui em cima Porque na hora Que a gente for tirar E a telinha Ela é boa por isso Tá vendo? Na hora Que aquela Bandeja sair Eu posso pegar Essa bandeja E já colocar Em cima Eu não preciso Ficar esperando O biscoito esfriar Entenderam? Esses biscoitinhos Aqui Que a gente fez Eu vou colocar Eles É No freezer Pra dar mais Uma geladinha Tá bom? E agora A gente Já tá Na reta Final Ó Eu fiz Mais uns Aqui Olha que bonitinhos Mas esses São inteiros Só pra vocês Verem Como que fica Bonitinho Esse aqui Eu já vou tirar Vou colocar Ele lá Na casa 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 Acho que Acho que Dá pra me encaixar Aqui Gente Ficou pra trás Mas deu O eco Acho que aqui Deu Pronto Gente Então a grande vantagem Dessa telinha É que ela marca O biscoito Quando você Tira o biscoito Ele tem um acabamento Ele fica mais bonitinho Mais apresentável Entendeu? Fica muito legal Então olha só Como aquela bandeja Lá do forno É a única Que eu tenho Eu já posso Ir cortando Pra eu não ficar esperando Eu já posso ir cortando Os biscoitos E colocando ele Nas malhas Nessas malhas Porque aí Fica tudo preparado Quando vocês forem Trocando de De bandeja Na verdade Você não precisa ter tantas bandejas Você pode ter várias malhas E ir cortando E já deixando as malhas Prontinhas Com os recortes Com os recortes De biscoito Não é bacana? Além disso O biscoito Sai um amor Ele sai todo Decoradinho Então vamos lá Então vamos lá Tô contando aqui Mais ou menos Uns 5 a 6 minutos Pra gente conseguir Fazer o O vitral O vitral Tá bom gente? Vamos ter paciência Por isso que eu falo Por isso que eu falo Porque eles Porque eles não vão crescer Olha aí que bacana Então a grade Ela ajuda muito Nessa situação Porque você vai ganhando Tempo Né? Não precisa ficar esperando Vamos ver se a gente acha um espaço Para esse coelho Quando o biscoito Ele tá geladinho Fica mais fácil Da gente trabalhar Fica parecendo uma pedrinha Né? Na hora que eu deitar ele na grade Ele vai dar certo Tá gente? Precisa se preocupar Que ele não vai ficar torto Não Isso aqui já é um encaixe Dos É que eu quero colocar ele No freezer Pra dar mais uma geladinha Neles E essa telinha aqui Ela é exatamente Do tamanho Da Do tabuleiro Que eu preciso lá Depois na hora de colocar A gente acaba de ajeitar Vamos Nada como a experiência Né? O tempo passa No começo a gente faz Tanta coisa Que depois a gente fala Nossa Como eu não pensei nisso antes Por isso que eles falam Que o melhor de tudo É o caminhar, né? É o caminhar Porque é onde a gente aprende Vivencia Depois tem histórias Pra contar Então eu vou deixar aqui assim Vou deixar esse aqui mesmo E daqui a pouco Ele vai sair daqui Olha, o forno Ele tá em 200 190 graus Mais ou menos Tá? Eu vou guardar essa massinha Pra ela não esquentar Na nossa geladeira Já mostrei bastante Corte pra vocês, né? Gente, tem um milhão De possibilidades Um milhão De possibilidades De cortes De biscoitos Vocês nem fazem ideia Mas é que não dá pra mostrar Tudo numa aula só, sabe? É difícil A gente pode ficar aqui Dois dias Conversando sobre isso Aqui Isso aqui tudo vai pra água quente Sabe uma coisa que eu amo Aqui nos Estados Unidos? Gente Uma das coisas que eu mais amo Todas as torneiras Tem água quente Até se você for Num banheiro público A água É quentinha É muito bom Eu vou preparar aqui A bancada Com Um espaço legal Pra quando o biscoitinho Tiver quase saindo Eu mostrar pra vocês Como que a gente vai fazer Pra Acho que eu vou tirar Esse daqui Como que a gente vai fazer Pra colocar O cristal de açúcar Lá dentro Coloquei uma música árabe aqui Mas ela Não gostou De fazer companhia Pra gente não Acabou rapidinho Então gente Ó O que que eu vou precisar agora? Eu vou precisar Dos meus potinhos Ó Agora É bom A gente Dar uma Porque o açúcar Ele vai passando o tempo Ele vai ficando Grudadinho Sabe? Ele é um saquinho Então é bom A gente dar uma arrumadinha Nele Porque na hora De colocar no forno Como tem que ser Um processo mais rápido Ó Aí eu tô dando Uma misturadinha Aqui neles Esse aqui É o O Sprinkles Olha que lindo Gente Olha que maravilha Ó Esse aqui é o Sprinkles De cristais Que a gente fez Na aula passada Ó Tá vendo? A gente Pica ele Mas passa um tempinho Por causa da temperatura Ele fica Ele gruda Então a gente Fazendo isso aqui Ajuda pra gente Poder completar Os buraquinhos Todos Porque tem uns buraquinhos Né? Algumas partes Do biscoito Que elas são mais Fininhas Então a gente Tem que garantir Que aquela parte Também vai Né? Pra conseguir Preencher Então quanto mais Quanto mais fininho Tiver Quanto mais Pozinho Tiver Eu juro pra vocês Que quando eu cortei Ontem E hoje também Tava aparecendo Pó Mas ele já Grudou Tudo de novo É incrível Deixa eu ver Como é que tá Tá quase Gente Tá no bem Então é isso Gente Não é tão difícil Quanto parece Não é difícil Quanto parece Tá bom? Vocês todas Vão conseguir fazer E eu quero ver Biscoitinhos lá Tá gente? Por favor Eu quero ver Eu quero ver o trabalho Não tem esse negócio De Ai o meu ficou feio Porque o meu também ficou Chorei as mágoas Com vocês Né? Chorei as mágoas Ninguém Sabe fazer E nasce Sabendo fazer não Tá? A vida É assim Não tem como Tá parecendo It's Que tudo Sei É It's Que tudo Gente Gente O site Ele tá cheio De coisa bacana Tem algumas coisas lá Que fala Frete grátis Comprem Porque É mais fácil Vocês comprarem No site E ir direto Pra sua casa Do que eu Comprar E Chegar nos Estados Unidos Pra depois eu mandar Vocês vão pagar Frete Vai ficar muito caro Tá bom? Então Tem muita coisa Com frete grátis Demora mais um pouquinho? Demora Porque vem da Ásia Gente Mas vale a pena Vale a pena Eu acho que eu vou dar Uma incrementada Nos nossos vitrais Com esse brilho Isso aqui é um glitter É o mesmo glitter Que eu usei Pra fazer os cristais Tá? A gente Lembra que a gente Colocou aqui Nesse aqui A gente colocou Um pouquinho de glitter Dourado Eu vou tentar Porque ontem Eu fiz um biscoito Que não deu muito certo Mas eu fiz com Com ele E ficou lindo Só não ficou legal Porque queimou Mas Queimou embaixo Mas em cima Ficou super Super legal Gente Então vamos lá Biscoito Ele não pode Deixar Ó Ele tá perfeitinho Esse tapete Aqui de baixo Roxo Ele é um tapete Térmico Né? Não tem problema Então eu vou jogar As porçõezinhas Aqui ó Quanto mais Eu preencher Não pode colocar Muito Porque essa transborda Tá? Foi o que aconteceu Comigo ontem Que eu fiquei triste Carida Pega esse paninho Deixa ele perto Vai limpando Vou fazer douradinho Aí aonde hein? Vou fazer nesse Quando é esse açúcar Fica legal Porque Ele preenche Mais fácil Mas não coloquem Muito Porque senão Ele deforma Ele sobe Pra cima do biscoito E não fica bom Esse aqui eu já até achei Que eu pus muito Tá bom? Mas enfim Agora esse aqui Vamos colocar Esse coraçãozão Vermelho Que vermelho É a cara do Natal Né? Tô rezando Pra minha bateria Não acabar Gente Rezando Ó Eu ajeito Essa agulhinha Ajuda bastante Era pra esse cristal Tá mais molinho Ele tá teimoso Esse vermelho Era pra ele tá mais molinho Mais quebradinho Já pelejei com ele aqui Vamos ver Se ele vai preencher Tudo Se não preencher Tem outro segredinho Vou fazer Esse gostinho Cuidado pra não queimar a mão Porque afinal de contas A forno tá quente Não deixa restinho De açúcar Não Pra não grudar E não sujar Seu biscoitinho Tem que ser uma coisa rápida Né gente Porque se não o biscoito Esfria Mas como o açúcar Não me ajudou É porque eu acho Que o ar condicionado Aqui não tá ajudando Também Preocupa não Tá? Dá tudo certo Porque No final Se ficar algum espaço Sem preencher A gente vem com essa agulhinha Aqui Ele vai tá fluido E a gente consegue arrumar Ai Apaixonei com esse azul Vou de novo nele Tinha outras cores Eu que não esqueci De trazer A flor de lis Tem que ser dourada Né? A cara da riqueza Olha Parece um biscoito demorado Mas na hora que vocês pegarem A prática Ele não é demorado Tá gente? Porque quando vocês Acabarem de fazer Ele já vai sair decorado Não tem que fazer mais nada Então isso aí Que é uma coisa boa Vamos nessa florzinha de lis aqui E aí Tá achando esse azul tão fácil Ficou nele mesmo Ele tá soltinho Ih, gente, se não der certo, hein Não der certo o que eu falo É porque a gente tá experimentando fazer com os espringos, né Porque dá certo, sim Eu tô falando assim Ah, falta a balinha branca Eu falo assim Já fiz mil vezes isso aqui Mas sempre fiz com as balinhas Porque eu tô falando que pode não dar certo Ó, vamos tentar esse aqui É Esse Essa ideia nova Dos espringos Espringos E essa balinha aqui, ó Que ela não é transparente Mas vai ficar bem bonitinho, né Não vai ficar translúcido Mas Vai ficar bacana Pronto Todo mundo arrumadinho Aqui ficou um pinguinho de azul Ai, faltou um Ai, faltou um Um vermelhinho Que é casinha Tem que ser vermelho Fica bonitinho Quando é Coisa de Natal, né O vermelho é super bem-vindo Vermelho, verde, azul Esses caquinhos de açúcar Pequenininhos Eles valem ouro, né O importante é que não pode cair Por acima do Do biscoito Sei que é importante Gente, se o vídeo acabar Não tem problema não, tá Porque o mais importante de tudo Vocês já aprenderam Tá bom Vou voltar com ele Para o forno Nem precisa de luvo Acabou esfriando um pouquinho Não tem problema não Vai dar certo Vou colocar na parte mais baixa E vamos Aqui no bake E regular um pouquinho E é isso, minha gente Espero que vocês tenham gostado Vai lá no site Procura os produtos Quem for de Belo Horizonte Visita a lojinha Tem que agendar com 48 horas antes Esqueci de fazer um negócio Eu vou me atrever a tirar de novo aqui Pelo menos em um eu quero fazer Para mostrar para vocês que dá Ó Olha aqui Sabe aquele glitter? Vamos pôr um pouquinho aqui Ó Ele fica lindo, gente Cavalinho Eu achei que o azul Fica tão bonito Com glitter É alça Dá um brilho Daqui a pouquinho Tá pronto, tá Se o vídeo Olha que lindo Se por acaso Nossa bateria acabar Não tem problema Vou tirar foto Vou mandar para vocês Porque Tem tempão que a gente Está gravando Então é isso Que eu estava falando Com vocês É o seguinte Quem é de Belo Horizonte Tem que agendar com 48 horas antes Porque o meu ateliê Virou uma lojinha Sabe E foi tudo muito improvisado Então O que que acontece As pessoas têm que agendar Aquele horário é dela Então Se ela não vai Outra pessoa perde oportunidade de ir Né Então a gente pede sempre para marcar Com 48 horas antes Ou Se acontecer algum imprevisto Tentar Cancelar 24 horas antes Porque realmente Fica uma pessoa Que vai lá Vai abrir o ateliê Para receber você Que é o João Meu primo E Era um ateliê Na sala da casa do meu pai Onde eu trabalhava Minhas irmãs estão morando lá Então assim Algumas mudanças aconteceram O ateliê Tá longe Do que eu gostaria Que ele fosse Para receber vocês Mas os produtos são bons São produtos testados Tá Então são assim É Produtos que eu escolho Com o maior carinho Tem Tudo que vocês imaginarem Para a confeitaria Principalmente De biscoitos E o site Foi aquilo que eu falei www.itskituts.com Procurou uma coisa lá E não encontrou Me chama gente Me chama Tem lá um íconezinho Você vai direto no meu whatsapp Ô tio Eu estou querendo Um produto assim Assim Para fazer um bolo Para fazer um cupcake Um molde E eu não estou encontrando Você pode procurar para mim Eu procuro Se eu achar Eu coloco no site Para vender Para vocês Tá É Então Assim Tem muita coisa bacana Em Belo Horizonte Não perca a oportunidade De agendar Para conhecer Fala para as amigas Né Eu vim para cá Para um projeto pessoal Porque eu preciso dominar O inglês Eu quero dar aulas aqui Né Então É Meu noivo Me rolou 14 anos Depois o Trump Chegou E atrapalhou muito A O processo Né De visto Eu demorei muito Para chegar aqui Foram 7 anos Porque Eu fiquei 4 anos No Brasil Comprando um apartamento Meu noivo Ficou desempregado Veio para cá Aí o apartamento Não saiu da planta Ele não quis Mais voltar E aí a gente Deu a entrada No visto Para eu conseguir Vim para cá Então agora Eu quero dominar A língua Para ficar indo Brasil Estados Unidos E a gente E a gente E a gente A gente ainda tem Até um sonho De passar Uma temporada Na Ásia Então Quantos produtos Eu conhecer E puder colocar No site Para mim Vai ser um prazer Fazer isso Para poder proporcionar Para vocês Não é fácil Porque as pessoas Falam assim Ai mas custa 5 dólares Está 80 reais Mas é o que eu falo Gente eu não ganho Em dólar Então quando você me paga Eu tenho que transformar A sua moeda Em dólar Eu tenho que cambiar Essa moeda Eu tenho que pagar Taxas administrativas Para as operadoras Eu tenho que enviar Esse produto Para você O envio É em dólar Então assim Não é fácil Gente Mas ainda assim Eu mesmo sendo Uma empresa Meio Pequenininha Eu consigo Colocar Um Sprinkles Que custa 200 reais Numa das lojas Mais populares De Belo Horizonte Eu consigo Colocar ele A 68 reais A 38 reais Mas como eu não tenho Nome ainda Eu sou uma empresa Pequena As pessoas Acham caro Mas Bom quem Aproveita as oportunidades Né Então O que eu puder fazer Para ajudar vocês Né Vai ser um prazer Agora a gente precisa Esperar Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar de assar Porque senão Vai ficar cansativo Para vocês Vou dar uma carregada No celular E aí eu volto Mostrando Se precisa Dar algum Retoque No Vitral Ou se ele já Saiu perfeito Tá bom? Eu conto esse segredinho Para vocês Um beijo Tchau Tchau Tchau